Um artigo definido e a conjugação do verbo haver que leva o agar. Ou dizer, eu vou à escola e me terem lá um agar. Não. Isso não é português. Não saber a diferença entre cozer culinária e cozer a roupa. Porque quantas vezes nós vemos nesses tais diários que chamam de poesia, nós dizer, nós vermos lá escrito, cozer com S, batatas. Ninguém coce batatas, ninguém mete a bolha nas batatas. Quanto muito, batata amulha. Isto a mim faz muita confusão esta de auto-denominação. E por isso é que num texto que eu até escrevi a propósito, no caminho que está a levar a poesia, os conceitos que se têm da poesia, cada vez mais, para mim, chamar alguém de poeta não é motivo de orgulho, é mais uma ofensa. Porque qualquer um na rede social é poeta. E depois acontecem coisas fantásticas, que é nós que darmos num evento literário, estamos a assistir ao lançamento de um livro, a uma apresentação de uma antologia ou de uma coletânea, e vir alguém, assim, sobreviar aqui ao ouvido, epá, este livro não devia ter saído, porque ela não sabe escrever, ela não sabe escrever, isto não é nada. No entanto, essa pessoa que vem cochichar contra a pessoa que tira tudo o livro, nas redes sociais,